Silvão Salles O céu, as estrelas, a lua e o mar É muito pouco, muito pouco pra te dar O sol não te dou porque vai te queimar As nuvens tão boas porque não posso juntar Vou fazer um mundo todinho pra você É bastante rosas pra te oferecer E uma cama em pérolas e diamantes O chão que tu pisas vai ser de brilhantes Um mundo de amor, um mundo de prazer Cheio de emoções, oh, pra mim e pra você Um mundo de amor, um mundo de prazer Cheio de emoções, oh, pra mim e pra você Vou fazer um mar em perfume francês Pra você se banhar todo de uma só vez Na casa as paredes vão ser de cristal A sua piscina de água mineral Vou fazer um carro todinho em ouro Pra carregar nele o meu maior tesouro E se não for o bastante o que eu posso fazer Eu só tenho isso pra te oferecer Um mundo de amor, um mundo de prazer Cheio de emoções, oh, pra mim e pra você Um mundo de prazer Cheio de emoções, oh, pra mim e pra você Um mundo de prazer Cheio de emoções, oh, pra mim e pra você Um mundo de prazer, Cheio de emoções, oh, pra eu Vou fazer um mar em perfume francês Você se banhar todo dia uma só vez Na casa as paredes vão ser de cristal Na sua piscina de água mineral Vou fazer um carro todinho Pra carregar nele o meu maior tesouro E se não for o bastante o que eu posso fazer Eu só tenho isso pra te oferecer Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, um mundo de amor Um mundo de prazer Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você 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 Oh, pra mim e pra você